Ela só é utilizada em casos de parada cardiorrespiradora, que é quando eu tenho umas paradas. Parada no coração, por isso, cardio e também uma parada da respiração. Então, parada no coração e, digamos assim, os pulmonos. Quando isso acontece, eu estou diante com uma parada cardiorrespiradora. Nesses casos, a gente utiliza essa massagem cardiorrespiradora, cardiorular, renação, tudo bem. É isso mesmo. E aí, é claro que essa massagem não pode ser feita de qualquer jeito, que é isso que a gente vai entender como fazer. Até quando eu faço, Lucas? Até quando você acha, Zé? Então, assim... O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Opa! 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 Com certeza, né? Estou realizando a massagem de cardiorrespirador. Opa! 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 Segundo, você já falou. Olha! Terceira condição, são cinco, o que você acha? Qual é a possibilidade? O que você acha? O que você acha? Pessoa no volume é o sinal que está ali. A ideia do sinal é porque você fala que se ela se queixa, ela murmura, o que é o sinal de que está ali? Não precisa? Ah, mentira, tá bom. Mentira, mentira. Só como chega? Ah, tá. Se o Samu chegar, começa a chegar, começa a chegar, começa a chegar. Tem que chegar. Se a autoridade é única, chega, né? Sim. Uma dinâmica, é, até o paloês, não dá pra ela fazer a massagem dela, né? É. A caloíra é uma pessoa que tem que segurar a cama, não é assim, não é assim, né? É, mas aí é uma celular, tem 68, não é aquela? Não, eu sei, a caloíra, a caloíra. A mata. Mas tem que ter um colchão específico. Esse colchão que a gente tem, não funciona. Porque é muito, o tecido material é um colchão. Não funciona, tem um tecido específico. Um colchão mais específico. Então é um tamanho do mesmo lugar, né? Tem que ser um arco. Tem que ser um arco. É o que? Não precisa mostrar. É o que você mostrou. Olha. Olha. Tá. Passaço. Ah, é, é cansada. Fala assim. É, é cansado zero. É, é cansado zero. Tô sozinha. Só tem eu e a pessoa que sou ficar parada. A gente vai... Tô encaminhada, passeada, não sei o que. O cara teve uma parada, eu vou ajudar. Só que eu sou o único ali na cena pra ajudar. Em algum lugar pra pensar. Logo, a gente mete tempo. E você vai sentir que o negócio é que vem, e ele fala pesado. Pensa. Eu paro. Paro por quanto tempo? 20 segundos. É. Aí eu volto pra fazer, né? E a última? Qual é a outra condição pra você? Quando a gente pode, né? Troca. Então eu nunca falo quando a Zé que é a sua. Zé que caiu quando a Zé que é a sua. Então a gente tem uma troca de parceiro. Tem um grupo fazendo a massagem da pessoa. Eu paro quando você assume. Ficarei quando eu me assume. E ele vai. Bom, respeitadamente aí. E agora a gente vai aprender como fazer essa massagem. Claro. Vamos ver como é que faz. Você tem alguma noção, Zé? Como você acha que é? Eu acho que é assim mesmo, né? É. Você já perguntou, né? É. Você já perguntou, né? Quem respondeu sobre a... Deixa eu... Serra aqui. É.